Pois é pessoal aí do canal aí, Jesus Silva do Nordeste Iniciando aqui mais uns vídeos aqui pra você Dessa vez aqui vamos fazer agora aqui a A garça de cimento e depois vamos passar pros flamingos Pra nosso cliente aí ó Pediu aí, já tá em andamento aí ó Já temos três E depois vamos pra essas aqui, aqui já tá quase Mais asinha aberta Essa daqui também vai entrar no projeto aí Que é pra venda Já tá um bom tempo aqui, já o cimento já tá até bem Forte já, pegada aí Dar acabamento nessas asinhas dela aí Colocar ela no canto aí e fazer o pescoço né Vai ficar muito lindo aí Se vocês quiserem aí Um encomendo aí ó É só entrar aí, eu vou deixar o link aí Eu vou deixar o WhatsApp aí no Aí na descrição Tem isso aqui Eu fiz o golfinho aí Ontem mesmo Fiz a entrega O que vocês pediram aí né Dependendo aí Do que for aí Eu posso fazer aí pra vocês aí Então é isso aí Olha aí pessoal Aqui é a garça de cimento Depois eu vou fazer aqui os flamingos Os flamingos eu vou fazer aqui O passo a passo pra mostrar pra vocês aí Como é que vai ser Então é isso aí pessoal Inscreva aí no canal e Deixa seu like Ative o sininho aí pra ajudar aí Valeu Tchau